Nós realizamos o Paz 2022, 22 de maio, paralelamente um edital de isenção, edital número 7. Então a gente percebe que as pessoas, às vezes, por um determinado tipo de confusão ou não em relação aos editais, deixaram de participar do edital de isenção para o Paz 2023. Então nós tivemos 8 mil isenções solicitadas e deferidas. Então, diante disso, a Universidade Estadual do Maranhão resolveu abrir um novo edital de isenção, o 21-2022, que iniciou sua inscrição dia 20 de junho e vai até 1º de julho. Então é importante as pessoas que não se inscreveram na isenção solicitada no edital passado, edital 7, possam agora fazer a solicitação por meio do edital 21-2022. Aquelas pessoas que já solicitaram e tiveram deferidas, elas já estão valendo para quando abrirem a inscrição do Paz 2023, elas fazerem sua inscrição sem o pagamento. Temos três critérios. Um critério é comprovante de renda inferior a dois salários mínimos. O outro critério é que você apresente uma conta residencial de energia elétrica com média mensal inferior a 100 kWh. E a terceira, funcionário da UEMA ou homem assunto dependente. Então, a data da relação preliminar das solicitações sai 8 de julho. Aí os candidatos têm direito ao recurso e depois disso a relação definitiva sai dia 15 de julho. Então é importante, você que solicitou sua isenção e teve sua solicitação deferida, aguarda a saída do edital de inscrição para você se inscrever sem pagar a taxa do Paz 2023. Qualquer dúvida em relação ao edital de isenção, você pode entrar em contato por meio do endereço eletrônico. paz.uema.br